Música Meu nome é Joel, sou engenheiro agrônomo, sou proprietário da Summerfield. Summerfield é uma empresa de consultoria que fica em Rondonópolis. Estamos no mercado há 10 anos. Em 2017, nós avançamos dentro desse mundo novo, essa realidade nova, com projetos digital. Em 2019 e 2020, começamos uma área de pesquisa e também atuamos na gestão. Nós somos coordenadores de um grupo de produção aqui da região, chamado Grupo Guará. Essa é, resumidamente, a história da Summerfield. Música Nós somos uma empresa de consultoria que sempre trabalhou bastante com informação, com dados. E o Farmbox entra como uma ferramenta de processo dentro do nosso negócio, concentrando a informação e permitindo que essa informação seja não só gerada, ou os usuários possam fazer o uso ao mesmo tempo. Então, é multi-usuário, é banco de dados web, então facilita bastante nesse sentido. Então, para nós, ela compõe uma parte desse quebra-cabeça e ela representa facilidade, agilidade, de uma qualidade importante na entrega desse processo consultivo no cliente. Então, eu acho que isso faz bastante sentido. Hoje, você fazer uma recomendação agronômica, você depende de muitas informações, múltiplas informações. Por exemplo, você precisa de chuva, você precisa do estoque do produto, você precisa saber o que foi feito, você precisa saber a data que foi executada uma operação anterior. E quando isso está num lugar só, agiliza bastante o processo de recomendação, evita erros nesse processo de tomar de decisão, né? E também facilita o trânsito da informação como um todo, para que chegue lá no operador da maneira correta. Eu acho que hoje não faria sentido nós não trabalharmos com as ferramentas que estão disponíveis no mercado.